A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá certo. Me dê esse tal elixir. Eu não tenho ele em estoque. A preparação desse elixir acarreta um grande risco. Você precisa ter certeza de que aceito o desafio. Primeiro preciso saber o que é. Muito bem. Há dois ingredientes cruciais que você precisa me trazer. Testículos de urso e líquen fresco. Onde posso encontrar esses ingredientes? Tem uma gruta logo a oeste daqui, onde os ursos acabaram gostando dos cogumelos de inverno. Quanto aos líquens, você vai achar alguns crescendo no poço lá fora. Tenha cuidado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, só me levar. Tá certo. Vamos lá. Aqui está o que eu precisava do morso. 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 Aqui, eu trouxe o que você me pediu. Muito bem. Permita-me começar o trabalho. Terei o elixir pronto em breve. Está feito. Um elixir da riqueza milagrosa. Aproveite. Alquimista de merda. Parece que esse também bebeu o elixir. Acabou chegando aqui em cima, mas não conseguiu sair. Melhor eu voltar até o alquimista e ver se ele sabe o que aconteceu. O que aconteceu comigo depois que eu tomei o elixir? Como eu devia saber? Eu já falei. Não sei explicar como funciona. O que posso dizer é que você teve uma reação particularmente forte. Você saiu tropeçando daqui, daí começou a correr pela floresta como se estivesse farejando algo. Bem selvagem. Fiquei preocupado, mas estou feliz de ver que você está bem. Sua fortuna cresceu, não foi? De certo modo. Eu acordei em uma caverna ao lado de um homem morto agarrado a um tesouro. Eu não estava ciente deste resultado. Outro cliente seu em busca da mesma coisa, eu acho. Só que ele não teve tanta sorte. Talvez seja melhor eu deixar esse elixir de lado. Pelo menos até entender melhor os efeitos dele. É uma boa ideia.